Eu sempre me perguntei se um dia eu viveria um amor de conto de fadas. Questionava se um dia eu teria o meu final feliz. E meu amor, o que nós construímos é muito melhor que qualquer conto de fadas. Eu entendo que a missão de cada pessoa na face da Terra é deixar esse planeta um pouquinho melhor do que ele estava no momento da sua chegada. E a sua presença na vida de todas as pessoas que te cercam cumpre perfeitamente esse papel. Hoje vivemos o nosso final feliz todos os dias. O sim que estamos dizendo hoje aqui no altar reafirma tudo o que já somos e vivemos. E agora, com a bênção de Deus, hoje e em todos os dias da minha vida, você terá o meu sim. Grato por me fazer entender a resposta para o questionamento mais profundo e mais difícil da humanidade. Qual o propósito da minha vida? Eu quero estar com você, batalhando todos os dias para ser uma pessoa melhor. Eu prometo te amar e me dedicar todos os dias para fazer você feliz. Eu não vejo a hora de passar o resto da minha vida com você. Eu te amo. E agora, com a bênção de Deus, hoje e em todos os dias para ser uma pessoa melhor.